Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos jogar um joguinho por Android Cujo nome é Diglute É um jogo assim de... bem simples, né? Como vocês podem ver, é um jogo de quebra-cabeça Onde você tem que ir eliminando alguns obstáculos, né? Para que o nosso personagem, ele possa seguir em frente Então ele só anda em linha reta, como vocês podem ver aqui Quer dizer, eu menti, ele desce também Descer ele desce, e eu acho que se ele só não sobe Deixa eu ver se sobe... é, ele não sobe mesmo, então tá aqui Se ele subisse, ele ia subir aqui Beleza Então a gente tem que achar o caminho ali, né? Então vamos para o próximo Então vamos lá Beleza Tá, e agora? Como que eu faço? Na verdade é para cima, só que eu tenho que des... ah não, tá certo Acho que ele vai subir aqui Ah tá Só que tem um porém aqui, deixa eu ver como que ele vai... ah tá, aqui eu apago o fogo, ou não? Ah rapaz, fiquei sem a... essas moedinhas aqui Bom, deixa eu começar de novo para ver se eu consigo pegar Beleza Então aqui a gente já sabe o que tem que fazer Ah, rapaz do céu De novo, fiz errado Acho que agora não vai no canto Não Vamos voltar Ah, eu não entendi agora porquê que... Tá Beleza, agora eu espero ele, beleza Agora sim, agora eu já posso Tá Apagou o fogo, beleza Ah, descer ele, desce Tá Tá, agora aqui eu não posso Porque agora tá virado para cá, né Beleza Bom, não faltou nada, então vamos para o próximo Terceiro Vamos ver aqui agora, tá Então aqui eu tenho um inimigo Ah, tem matar o inimigo aqui Beleza Já era Ah, rapaz Vamos ver Agora, como é que eu vou fazer pra Acho que eu tenho que esperar a hora que ele estiver bem em cima Eu acho que é isso, vamos ver É isso mesmo Beleza Tá Isso E conseguimos E lá vamos nós De novo Bom, aqui são as conquistas que eu tenho que fazer Agora vamos ver aqui como que a gente deve agir aqui E aí E aí Qual lado agora provavelmente vai ser esse Por que por causa do baúzinho aqui Aqui tinha uma outra coisinha aqui Só que agora não dá pra eu ir lá mais Bom, pelo menos conseguimos três estrelas Vamos lá E aí 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 Troféu encontrado Volta, louco, véi Onde você vai indo? Beleza Parece que nós encontramos uma das peças do Troféu Roubado Um lugar para encontrar uma das peças do Troféu que estava faltando Você pode encontrar mais delas nos níveis marcados com o Troféu no mapa Vamos de volta à aventura Então vamos lá, vamos jogar de novo Tchau 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 E assim ficou pronto. Ah, rapaz, fui tapeado. E agora vai. E assim ficou pronto. Hummm... Não, rapaz. Mas olha, não vou conseguir pegar. Vamos começar de novo. Vamos lá. 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 O que é isso? E é isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo